Olá, Elivaldo. Bom dia. Bom dia, Nádia. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de terça-feira. Tem novidade no PSL? Tem sim, Nádia. Ontem desembarcou em Teresina o médico Daniel França, conhecido neurocirurgião Daniel França, e agora entra de vez na política, Nádia. Ele assume hoje o comando do PSL de Teresina e já estabelece uma espécie de cronograma de atividades exatamente para assumir os rumos do partido. Os firministas filiados ao PSL estão de orelha em pé. Afirmam que tudo bem, vamos conversar, não sei o quê, mas não estava nos planos deste segmento que levou o partido à base do prefeito Firmino Filho, essa mudança repentina no rumo do PSL. Agora, espera para ver. Mas porque o PSL terá candidatura própria? É possível. Com quem? Pode mudar os planos do PSL, ou então apoiar um outro candidato de oposição ao governo do Estado e também ao Palácio da Cidade. Tudo é possível de ocorrer com o PSL com o novo comando. Até nada, permanecer como está, na base de apoio ao prefeito Firmino Filho, para o alívio, a tranquilidade dos que estão lá com este sentido, como o vereador Luiz André, presidente estadual, o vereador Zé Filho, o suplente Nilson Cavalcante, a suplente que está no exercício do mandato, Terezinha Medeiro, o pré-candidato Sérgio Bandeira e muitos outros que estão lá torcendo para que o partido siga na base do prefeito Firmino Filho. Agora, essa semana será decisiva, inclusive, para a definição dessa estratégia, como o médico Daniel França conduzirá. O partido que tem, como diria, mentora política, Nádia, a deputada federal Joyce Hasselman. E no PTB, Elivaldo? Nádia, o PTB recebe hoje uma pesquisa que será decisiva na definição de candidatura própria à Prefeitura de Teresina. O ensinador João Vicente Claudino, esta manhã, já deve estar tomando café, analisando os números dessa pesquisa, saber como é que foi a evolução, o que é que pode acontecer, se vai ou não vai ser candidato, mas, se depender do partido, a decisão já está tomada, foi o que percebi ontem ao conversar com o dirigente da executiva municipal PTBista aqui de Teresina. Segundo o dirigente PTBista da capital, a semana será de decisão no partido sobre a candidatura do ex-senador João Vicente Claudino à Prefeitura de Teresina. Mas, se depender do PTB, a decisão já está tomada. De certeza que o nosso querido presidente João Vicente Claudino venha a disputar a Prefeitura de Teresina. Por quê? Porque pós-pandemia, Elivaldo, Teresina vai precisar de um gestor, não de um político, porque a pauta será economia, geração de emprego e renda. Temos a certeza e a convicção de que o senador João Vicente é o mais preparado para gerir Teresina. Será que sai com essa candidatura, Elivaldo? É possível, Nádia. Isso depende muito, eu imagino, eu não sei, não tenho conversado com o ex-senador esses dias, mas isso vai depender muito, além do desempenho nas pesquisas neste momento da campanha, embora ela não seja tão decisiva assim, hoje, para a intenção do voto, mas das definições políticas, de composições. O quadro aí, se tiver um enxugamento maior, mais eficaz do lado da oposição, é provável que isso possa contribuir. Depende muito dos arranjos que serão formados, dos palanques que serão formados, as alianças majoritárias, que serão também, vão pesar bastante nessas definições de candidaturas até as convenções de julho, comecinho de agosto. Vamos com o Fenelon Rocha, pode ser que ele tenha algum comentário político, Elivaldo, para fazer sobre essas suas novidades de hoje. Fenelon? Essas suas novidades. Bom, Nádia, bom, Elivaldo. O discurso a favor de João Vicente está pronto, né? Seria o homem da geração do emprego, conforme disse o dirigente da executiva municipal. O problema é que há muita dúvida e o tempo vai se estreitando. Eu lembro que nós estamos há 50 dias do encerramento do prazo de convenções. 50 dias. É muito pouco tempo. Então, o PTB vai ter que ter pressa também para decidir sobre essa candidatura ou não candidatura, Nádia. Certo, Fenelon. Elivaldo, volta lá para a Rádio Cidade Verde, no Acorda Piauí, com o Joelson Giordani. Volto sim, Nádia. Só para falar o que o Fenelon lembrou aí sobre o programa, Nádia. É muito importante, porque isso, inclusive, está causando um transtornozinho no MDB, Fenelon. O MDB anunciou na semana passada, através do pré-candidato da Tô Pessoa, que o ponto número um do programa de governo é educação. Parte da sigla, ou parte das lideranças MDBistas, consideram que não. Não negando a importância da educação. Mas o ponto número um deve ser exatamente isso que você tocou. A geração de emprego e renda. A solução para os problemas econômicos, principalmente nesse ambiente de pós-pandemia. Esperamos que seja agora, no segundo semestre. É isso, Elivaldo. Até amanhã, aqui no Notícia da Manhã. Um bom dia para você. Bom dia, Nádia. Até logo mais, também, no Jornal do Piauí.